Lucas Albert, aquele que brincou com a paternidade da filha de Enes Loma, pra quem não lembra. É, não, isso foi bem feio. Inclusive, eu amo a Loma, ela é uma pessoa muito fofa. Cara, como eu definiria Lucas Albert? Eu acho que é uma pessoa divertida, porém difícil. Complicado e perfeitinho. Exato. Complicado e perfeitinho. É, perfeitinho não. Não, né? Mas olha, gente, julho meu Deus, vai parecer que eu disse obrigado, eu não tô. Não, e tá, a gente já sabe, Leira, olha, não. Não, mas não, é sério, comigo, é isso que eu falo, assim, eu acho que eu não posso, tipo, pegar as coisas, obviamente, que eu não vou aplaudir as coisas que ele faz, eu acho que ele faz muita coisa errada, ele perde a mão nas brincadeirinhas, nas piadas, eu acho que foi isso que me irritou muito, Leandro, também, nas diferenças com esse, ele pegava algum assunto, alguma coisa, e ele não fazia uma piadinha aqui, ele vai longe, a gente não precisa, sabe? Isso me irrita muito e eu não concordo nem um pouco. Mas eu acho, assim, comigo ele é legal, mas enfim, ele é complicado. Comigo ele é legal, mas é uma pessoa que passa do ponto, acho que ele passa do ponto. É, não sabe a hora de parar, né? É, não sabe a hora de parar, né? É, não sabe a hora de parar.